Ótimo, já sabemos que existe um método lógico, já sabemos que ele está vinculado à filosofia da ciência e como a filosofia foi nascendo, a partir daí nasce a ciência, e esse método está muito vinculado a todo esse histórico existente. Sabemos da relação entre um projeto e a produção em si desse conhecimento científico por meio de TCCs, dissertações, teses de doutorado e artigos científicos, mas quais são as características desse conhecimento científico? Isso é importante ter claro o sangue da gente, porque sempre que você for escrever um projeto ou um artigo, você tem noção que você está fazendo isso pautado em algumas características que são comuns para qualquer conhecimento científico. Então, o conhecimento científico está ali, de que forma? Ele está de uma forma explicativa, ele existe em sua essência de uma forma explicativa. Então, o que é a ideia? A ideia é sempre compreender fenômenos. Então, a gente tem lá um grupo de dados, a gente levanta as evidências, e a gente precisa organizar isso de uma forma que seja possível argumentar e discutir esses resultados. Então, tem alguns dados aqui, eu consigo organizar eles, são números, são letras, são divisíveis por eles mesmos e por uma outra variável, ou eles seguem uma ordem alfabética, enfim. Então, sempre a gente está tentando explicar, para compreender um fenômeno. E também tem que ter noção, e a humildade, a ciência passa por isso, e a gente precisa ser muito humilde, de que ela é provisória. Então, no passado você sabia alguma coisa, no presente isso continua, mas talvez no futuro alguém venha e derrube isso. Basta a gente pensar em Newton e Einstein, por exemplo. E isso que faz a ciência alguma coisa, é algo muito belo. E isso é muito relevante para a nossa sociedade, para como a gente vive, se comporta, e saber que as coisas podem mudar. Talvez algo hoje é aceito e funciona muito bem, mas um dia, por algum outro motivo, as coisas acabem modificando. E esse conhecimento científico, ele segue uma lógica. Então, o raciocínio que eu falei lá, no período pré-socrático, Socrates, etc, etc. Então, a ideia de raciocinar, teorizar, esse conhecimento, muitas vezes, ele precisa de ser algo empírico, que eu consigo mostrar, nem sempre o que é só uma teoria, ainda está aceito pela comunidade e provado. Embora faz parte de teorizar, filosofar sobre alguma coisa, mas esse conhecimento, quando ele se torna empírico, medido, estatisticamente comprovado, ele se torna mais interessante, mais aceito. E a ciência passa por isso. E aí, a forma de argumentar, você tem que trabalhar com dedução, com indução. Depois, mais para frente, eu posso falar um pouco mais sobre isso. Mas ter a ideia é que a sua dialética, a sua argumentação, quando você tem os dados, você vai passar por esse tipo de análise. Então, por exemplo, às vezes, algo mais genérico. Você tem lá que todo homem é mortal. E você analisa lá, João, ele é um homem, você conseguiu identificar isso. Então, logo, você consegue concluir, você está argumentando e consegue ver que João é mortal. Ou, por exemplo, você parte de algo de uma amostra e consegue generalizar. Então, a indução, sem dúvida alguma, é fazer ciência de mais qualidade. Não que indução não seja, mas que com indução você consegue, por exemplo, você analisou lá, você é em systems, que foram observados, todos eram brancos. E aí, você consegue concluir, todos os systems são brancos. Então, a gente conseguiu generalizar uma situação. Então, isso é o conhecimento científico. Essa capacidade de explicar alguma coisa, usando lógica e sabendo que é um conhecimento provisório. Então, aquela ideia de observar alguma coisa, criar hipóteses sobre aquilo, experimentar, testar, verificar se aquilo, aquela hipótese é verdadeira ou não, fazendo uma análise desses resultados e conseguir generalizar. Isso é muito das características do conhecimento científico. E eu espero que vocês se apaixonem por isso, porque isso é demais. E aí, até o próximo próximo passo. E aí E aí